E eu vou aqui tentar com ele tanto demais, eu vou tentar com ele, já tá com a hora, meu Deus, meu Deus Se eu me toquei, eu não vou, pode chorar, pode chorar Foi o fez, o salvador, pode chorar, pode chorar Foi o que eu toquei, eu não vou, pode chorar Eu vou, pode chorar Foi o que eu toquei, eu não vou, pode chorar Foi o que eu toquei, eu não tô pra chorar O crente é igual, a chora é igual É o rei da chora, é o rei da chora É o rei da chora Bocando música! Eita, Jesus! Vai! Vai, 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 vai! É o rei da chora Você não sabe o que dá na tua neve É dizer, eu quero pra você O rei da chora, é o rei da chora O rei da chora, é o rei da chora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.